Ontem foi um dia especial em São Januário. Tanto que Luiz Carlos Júnior tinha na ponta da língua todas as informações possíveis para o primeiro jogo da decisão. Estádio lotado. Mais de 20 mil vascaínos temos no Rio de Janeiro. Temperatura de 21 graus, céu nublado, a velocidade do vento é de 19 km por hora e a umidade relativa do ar é de 83%. Condição ideal para Vasco e Coritiba iniciarem a batalha final pelo inédito título da Copa do Brasil. 64 clubes começaram a competição. Dois ficaram. Primeiro jogo no Rio de Janeiro, quarta-feira que vem. O Couto Pereira vai estar lindo, vai estar tão colorido quanto está hoje o estádio do Vasco. Empolgação dentro e fora do estádio também. Mas teve gente que exagerou. Uma pedra tirada contra o ônibus do Coritiba acertou uma das janelas. Ninguém se feriu. Já a chegada do Vasco foi mais tranquila. Afinal, eles estavam em casa. Você viu ali a Beatriz, que é filha do Bernardo. Aí, o espaço do Bernardo. O Coritiba está vindo para o gramado. Jogadores vêm para a torcida do Coritiba. Coritiba jogando de branco, Coritiba no gramado. A torcida faz muita festa. Nós nos preparamos muito e fizemos coisas muito importantes para chegar a esse momento. Então, a gente vai doar o nosso melhor aí em prol de uma vitória. Agora vem o Vasco. E a torcida canta e canta alto. Bandeirão está bonito. Você vê aí, Ed, mascote da banda de heavy metal em inglês Iron Maiden. Adotado já há alguns anos como mascote também da torcida do Vasco. Hoje, o Vasco tem uma mudança significativa. Bernardo finalmente começa um jogo. A torcida queria o Bernardo há algum tempo como titular. Mas ele entra no lugar do machucado, o Éder Luiz, o que muda a característica do time do Vasco. Dia de decisão. Vamos para o jogo. Bola rolando e a torcida do Vasco queria ajudar o time de qualquer maneira. Mesmo que de forma, digamos, não convencional. Veja aí o laser no rosto do goleiro Edson Bastos. E os jogadores do Vasco, os jogadores do Vasco estão pedindo para que a torcida pare, para que esse torcedor com o laser pare. O coxa começou o melhor. Anderson aqui não ficou na cara do gol, mas... Demorou a bater. Aliás, você lembra do que o Anderson disse ontem aqui no É Gol? Se eu fizer dois na final aí, eu posso terminar com um artilheiro. Pois é. Mas não vai rolar. Aquino passou em branco e ainda recebeu o único cartão do jogo. O que lhe valeu uma suspensão para a decisão em Curitiba. Mas não foi só aquilo que passou em branco, não. Aliás, no primeiro tempo, não teve um só jogador que não tivesse passado em branco. Edson Bastos, dessa vez, saiu bem. Pio ajeitou, bateu para o gol. Fernando Pras. Felipe. Passou na boa, passou bonito, faz o lançamento. Diego Souza, condição legal, driblou, perdeu o ângulo. Ainda ele, não finalizou, prendeu, bateu para o gol. Edson Bastos. Na direita, para o Jonas, como elemento surpreso, cruzamento para o Bill. Mas essa história de passar em branco acabaria logo no início do segundo tempo. Gol! É do Vasco! O Vasco está na frente. Um para o Vasco, zero para o Curitiba. Alexandro, logo ele, filho do Leila, ídolo do Coxa. O Coxa, aliás, ensaiou uma pressão no final. Bill, brigou, ganhou, bateu para o gol. Pras! Espetacular a defesa de Fernando Pras. Bola rolada para o Rafinha na entrada da grande área. Driblou, Rafinha. Mais um drible na grande área. Faz o cruzamento, olha o gol para fora! Perde a chance, Edson. A vida, Paulo César. O Vasco vence a primeira partida. A torcida na arquibancada está chamando já de elec gol? É, demorou, né? Tem tanto jogador aí que não faz gol, faz pouco gol na carreira. Eu já vi inúmeros aí chamando de não sei que gol, não sei que gol, né? Mas tá bom, acho que premia uma carreira minha, graças a Deus, brilhante. Saí de uma Libertadores da América aí como campeão e vim encarar, lógico, essa grandeza que é o Vasco e premiado com esse gol na final. Muito respeito à equipe do Curitiba, mas espera aí que o Alec Gol possa continuar fazendo os gols e se Deus quiser trazer o título aí para nós. Obrigado.